Música É neste quarto e nesta cama que dormem pai, mãe e as duas crianças. É aqui no córrego das Palmeiras, na zona rural de Embedminas, que a família mora de favor e com data marcada para deixar o lugar, já que o proprietário da casa pediu o imóvel de volta. A gente não tem casa, a gente mora de favor, a gente tem que sair da casa até esta semana, no entanto, tem um lugarzinho para a gente ir, mas é um lugar que, na verdade, nem cabe direito nossas coisas. Tanto Lenice quanto o marido dela são lavradores e lutam com dificuldades. A renda da família não é suficiente para proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos filhos, que, assim como todas as outras crianças, são cheios de sonhos. Este é o pequeno Guilherme, de seis anos. Apesar da pouca idade, a batalha que Guilherme cravou em favor da vida foi grande. Em 2011, a família recebeu o diagnóstico de que ele tinha leucemia. Ele ficou 35 dias no CTI, 15 ele ficou em coma, né, e os outros 20 ele ficou lá, depois ele foi para o isolamento, quando saiu do CTI, a gente morou lá também, lá perto, por causa do tratamento dele, e ele foi uma luta. O dia que eu ficasse dois, três dias em casa, a gente ficava duas, três semanas no hospital. Então, é, como se diz, foi uma vida difícil. E até hoje, né, a gente sempre está lutando, está correndo, sempre tem que ficar atento com ele. Apesar dos sofrimentos, Guilherme nunca deixou de ser criança. Neste vídeo, por exemplo, publicado pela Rádio Clube de Inhapim, mais de 26 mil pessoas visualizaram o desejo do garoto em ter seu próprio quarto. Eu sou o Guilherme, tenho seis anos, meu pai não tem condição de fazer um quartinho para mim. O meu sonho é ter um quartinho para mim, de presente. Nossa reportagem foi até a escolinha de Guilherme. Acompanhamos parte do dia dele. Conversamos com esta professora e com a tia dele, que também já deu aulas para ele. Todos abraçaram a causa e torcem para que o menino veja o sonho dele se tornar realidade. Deus está dando ao Guilherme essa vitória, porque igual ele falou, ele mesmo falou, tia, onde eu fiquei? Só eu que fiquei vivo. Nós sabemos que foi uma bênção muito grande de Deus na vida do Guilherme. Eu falei assim, quem tem alguma coisa para agradecer a Deus, pode falar. Ele foi o primeiro que agradeceu a Deus pela... Ele falou assim, graças a Deus, Tiana, eu vou pedir para o Pai do Céu, porque eu tirei o catetra. Para ele foi uma vitória, porque a gente aqui na escola tinha que ficar vigiando para os meninos não machucar. Materiais de construção, a negociação de um valor mais acessível por um lote, ou quem sabe até a doação de um pedacinho de terra. Toda forma de colaboração é bem-vinda. A minha situação hoje financeira é muito pouca. Tipo assim, ele quer um quartinho para ele, só que a gente também nem tem o lugar de fazer essa casa para ele, né? E a gente está tentando comprar um lugar para a gente fazer essa casa para ele. É um sonho muito simples, mas o sonho dele é o quartinho dele, né? Meu sonho é ter um quartinho só meu. Com a minha... Com a minha da rua. Para conversar com a família, basta ligar para um desses números. 33 9 99 10 9127 ou 9 99 27 24 25. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto